Música Música Olá, um grande abraço para você que se livre Para curtir Para conhecer Paraná Na beira do mar Nada na lagoa Anda bem de boa Para encantar Paraná Descer cachoeira Respirar lá do alto Acender a fogueira Para vibrar Paraná Nascer em família Juntar a galera Sorrir todo dia Para animar Paraná Provar cada mesa Ouvir tanta história Curtir a beleza Para viver Paraná Para viajar Paraná Papapapaparaná Acesse Viajeparaná.com Curtir a beleza Para viver Papapapaparaná Um grande abraço para você que se liga no futebol paranaense Mais uma vez estamos aqui pela TV Paraná Turismo Aqui estádio Dorival de Brito e Silva Vila Capanema Onde estaremos acompanhando daqui a pouquinho A partida envolvendo Andraus contra o Paraná Clube Essa é a segunda rodada do campeonato paranaense A temporada de 2023 Paraná Contra a equipe do Andraus Andraus contra o Paraná Clube A equipe do Andraus que vem de uma vitória contra o Grêmio de Maringá Vencendo por dois gols a zero Entra em campo daqui a pouquinho Contra o Paraná Clube Também conseguiu um belíssimo resultado Dois a zero contra a equipe do Toledo Paraná Clube tendo o público de volta Depois de nove meses aqui a Vila Capanema E essa é a grande expectativa Envolvendo as duas equipes O Andraus contra o Paraná Clube Três pontos cada um Aqui ao meu lado Comentarista Davi Formiga Para falar da sua expectativa A volta do público à Vila Capanema E duas equipes que começaram bem Iniciaram bem Esta segunda divisão do campeonato paranaense Seja bem-vindo Tudo bem? Boa tarde Davi Formiga Uma ótima tarde Joel A você que nos acompanha Olha O Paraná Clube Está pagando aí a sua pena Pela Portões fechados Pela confusão quando o tricolor caiu Nove meses depois A torcida retorna A Vila Capanema Dorival de Brito e Silva Como visitante É claro O Paraná toma A torcida do Paraná Preenche aqui Os arredores Do Dorival de Brito e Silva Muita gente para entrar Muita gente já dentro Na expectativa de ver Esse tricolor E um tricolor Que é contrário dos últimos quatro anos Onde conseguiu quatro descensos Tende a ser o protagonista Um Paraná Clube Que vem aí com uma equipe De maior nome De maior relevância Nessa segunda divisão Para voltar à primeira E aí Conseguiu uma boa classificação Para voltar a galgar Série D Série C Mas o importante do tricolor É exatamente Recuperar essa situação de protagonista Venceu muito bem A primeira partida Afinal A classificação é maluca Porque cinco venceram Cinco Perderam Paraná e Andraus Tem a mesma pontuação É um excelente teste Pro tricolor E é claro A torcida Tá aí pra abraçá-lo Ok Tá aí o nosso Davi Formiga Falando sobre o Paraná Clube Que aliás A história é bonita Né Formiga História Do Paraná Que fez a fusão 1989 Colorado Pinheiros No dia 19 de dezembro De 89 Quando o Rubens Minelli Acabou formando Aquele grande time Enfim Campeonatos estaduais 92 Libertadores Classificação Libertadores Comebol Enfim Tem uma grande história Também o Paraná Clube Agora pro outro lado A equipe do Andraus Também né O Andraus Que vai mandar todos os seus jogos Aqui na Vila Caparema Foi fundado dia 22 de maio De 2003 Tem apenas 19 anos Em 2014 e 2019 Conquistou o título Do campeonato paranaense Da terceira divisão Em 2016 Foi campeão Da taça Federação Paranaense Futebol Enfim É o gigante da pedreira Que entra em campo Daqui a pouquinho Com moral também Uma boa equipe Dirigida pelo Claudemir Daqui a pouquinho A bola rola Aqui na Vila Caparema O Andraus Vai disputar a segunda Pela oitava vez Nos últimos nove anos Em 22 Eles bateram na trave Nessa luta pelo acesso Acabaram perdendo Nos pênaltis Pro Foz Nas semifinais E como você disse Foi fundado em 2003 E vai mandar As suas partidas Aqui No Dorival De Brito e Silva É uma das equipes Emergentes do futebol Paranaense Pode ser aí Um bom teste Pro Paranaclube Pra medir A febre O teronito De como O tricolor Vai começar A galgar Seu caminho Pra retornar A primeira divisão Do estado Do João Ok É portanto O nosso Davi Formiga Falando aqui No microfone Da TV Paranaturismo No momento Que as equipes Já vai subindo Para o gramado Mas antes Vamos ouvir Então os treinadores Que falam aqui Na TV Paranaturismo Sobre a expectativa Em relação a essa partida De futebol Começando com o técnico Marcão Da equipe Do Paranaclube Tudo bem Vocês e o Andraus Venceram a primeira partida Por 2 a 0 E nesse momento O Paraná volta A Vila Capanema Depois de 9 vezes Como é que é esse momento E a tua estreia Na frente do torcedor Primeira coisa Boa tarde Prazer falar com vocês É uma coisa Que até comentei Durante a semana Que um clube com o Paraná Não poderia ficar 9 meses Longe da sua torcida E a gente Tem uma responsabilidade Muito grande agora De colocar o Paraná No seu devido lugar Que é a primeira divisão Pra que a gente possa Iniciar essa reconstrução Do Paraná Essa subida Essa alavancada E passa por esse jogo Contra o Andraus A gente sabe Da nossa responsabilidade A gente fez um bom jogo De estreia Mas é agora Que a gente quer Procurar evoluir Melhorar ainda mais O nosso rendimento Comparado com a Primeira partida E dar um Um bom Um bom Um bom espetáculo Pra nossa torcida Porque nós tivemos Um carinho muito grande Na primeira partida A torcida veio aqui Nos recepcionou Depois É Muito bem Vamos então conferir Se você viu o Marcão Falando aqui E agora O hino nacional brasileiro Na sequência O hino do estado do Paraná Ou para a próxima No définição Estamos Do Paraná Do Paraná Minha 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 Amém. 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 É portanto o hino nacional brasileiro, agora vamos com o hino no estado do Paraná. Certo. 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 É portanto o hino do estado do Paraná. Vamos aproveitar e ouvir o técnico Claudemir da equipe do Andraus falando aqui na TV Paraná Turismo. Queria que o professor contasse pra gente, a primeira vitória foi muito importante e hoje aqui é mandante aqui na Vila Capanema. Expectativa pro jogo de hoje? A expectativa é boa. Tivemos uma semana boa de treino, né? É mando nosso, mas o campo é do Paraná. Nós não tivemos nenhum treino nesse campo também. A semana passada aconteceu a mesma coisa. Mas a equipe também foi bem montada. Chegou mais um jogador hoje, o Daniel, que é um jogador bastante experiente pra reforçar, né? E dar sequência ao campeonato. É um jogo bastante difícil. As duas equipes qualificadas. Esperamos fazer um grande jogo aí. Se Deus quiser sair com a vitória. Muito bem. Portanto, Claudemir falando aqui na TV Paraná Turismo. Vamos conferir então as equipes aqui na Vila Capanema. Daqui a pouquinho a bola rola. Começando com a equipe do Andraus. O Andraus entra com Carlos Henrique 1, Rony 2. Alemão, zagueiro central 3. Jorge Alemão, quarto zagueiro 4. Rubens, lateral da esquerda, meia dúzia. Meio campo com o Daniel 5. Sete, Pareago na meia direita. Oito, João Gabriel. E Gabriel com a 10. O ataque com o Saci com a camisa 11. E André Carlos com a camisa número 9. Celso Claudemir Esturion é o técnico. No banco de reservas, Valcir com a 12. 13, William Carvalho. 14, Pedro Igor. 15, Paulista. 16, André. 17, Gabriel de Lima. 18, Foquinha. 19, Israel Júnior. 20, Lucas. 21, Geovane. E 22, Gustavo. Portanto, o time do András conferindo o tricolor da Vila. Paranaclube que entra em campo com Felipe Goleiro 1. Na lateral direita, Luiz Roberto 2. Geovane com a camisa 3 é o zagueiro. Quarto zagueiro marcão com a 4. Tauan na lateral da esquerda com meia dúzia. Meio campo com Guilherme Pitbull com a 5. Meia direita, Guimarques 8. João Gabriel com a 10. Completando o meio campo, Anderson Tanque com a 7. O ataque, Lilio com a 9. Romarinho com a camisa número 11. Os reservas, Matheus Almeida com a 12. Alain Ferreira com 13. Luiz Eduardo com 14. Romário com 15. 16 com Guilherme Hadeschi. 17, Weberton. 18, Lucas Cadelha. Número 19 da equipe do Paranaclube. Jogador, Walifer. Número 20, Luan Caquim. 21, Júlio Vaz. 22, Jogador. 22, Júlio. Aliás, o João Molins e o 23, Cláudio Vitor. Portanto, o time do Paranaclube que daqui a pouquinho vão correr atrás da bola. Maravilha. Olha, alterações nas duas equipes, né? Pela parte do Andraus, né? O Rony, que tinha sido volante na primeira partida, vai pra lateral direita e entra aí o Daniel. E na equipe do Tricolor, saiu o Rafael Furlan, que era o lateral esquerdo, e entrou o Tauan. Poucas mudanças. Mas o técnico Marcão tá tentando encontrar aí uma melhor formação, dando uma sequência. E ele até falou na coletiva que ele deu pra gente instantes antes da partida, que o time vai começar a se entrosar pra ter força máxima a partir da terceira, quarta rodada. É mais ou menos isso que o Paraná pretende, ser um protagonista para a volta. Ok, vamos conferir então o trio de arbitragem desse jogo aqui na Vila Caparema. Andragos e Paranaclube. Segunda rodada do Campeonato Paranense. Arbitragem de Lucas Casagrande. Auxilário 1, Welber Felipe Silva. O 2, Evanderson Rodrigues Florent. E o quarto árbitro, Hernaldo Melec Júnior. Tudo pronto, vai começar o jogo aqui na Vila Caparema. Essa é a segunda rodada do Campeonato Paranense da segunda divisão. A expectativa é claro em relação ao acerto, entre aspas, vantagem, com o público marcando presença para o Paranaclube. E não, Davi? Nove meses sem a equipe, né? A torcida tá carente do Tricolor, tá carente da Vila Capanema. E, independentemente de estar como visitante, né? Houve aí um acerto entre as diretorias de Paraná e Andragos. A torcida do Tricolor, como parece, em bom número aqui para empurrar o Paraná frente ao oponente. Ok, quando apita o árbitro, a bola está rolando na Vila Caparema. E a saída de bola do time. O Paranaclube tenta sair jogando a equipe do Andragos. Um lançamento ali para o Saci, forte demais, e é para o domínio. Esse é Luiz Roberto pelo time do Paraná. Soltou errado, aperta a marcação. Chegou na boa. O time do Paranaclube com Gui Marques e arremesso manual para o time do Andragos. Tem peça já cobrado o arremesso manual. Vai tocando, faz-se a bola ao time do Andragos. Vem buscar por ali, através do jogador, João Gabriel. Vai inverter a jogada. Desce o time do Andragos com o Rony. Chegou na marcação, corta o Romarinho, o árbitro marca. A primeira falta do jogo é falta para o time do Andragos. Bater deu arremesso manual apenas pela direita. Início de partida aqui na Vila Caparema. Segunda rodada do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão. Lembrando que o Paranaclube venceu a primeira. O torneiro de 2 a 0. O Andragos desceu o Grêmio Maringá também por 2 a 0. É início de jogo, o arremesso para o time do Andragos. Tem que estar de calcanhar para o André Carlos. Aperta a marcação, mas ainda o time do Paranaclube. Começa tudo de novo agora com o jogador Jorge Alemão. Boa abertura de bola aqui na esquerda. Vem buscar com o Rubens. Devolução para Jorge Alemão. Vai tocando fácil a bola ao time do Andragos. Início de partida aqui na Vila Capanema. Jorge Alemão. Toca fácil agora com João Gabriel. Tenta o toque, mas a frente estica a perna. Chegou na boa. Chegou com vontade. Aí o Marcão, perna direita, afasta. Não brincou não. Vem arremesso já cobrado pelo Andragos. Vem fazer a proteção para ali o Saci. Toca a bola. Toque esperto ali para o Luiz Roberto. Sai jogando o time do Paranaclube. Empurrou legal para ali. Conta o seu tanque. Tentou a batida, apertou a marcação. Forte demais. Se apresenta o goleirão do Andragos. O Carlão escorregou no lance. E a bola acaba se perdendo pela linha de lado com arremesso manual. Pertencendo ao time do Paranaclube. E você viu ali o Marcão, né? Seguindo os passos do treinador Inxará ali na zaga. Acabou mandando para fora sem brincadeira o Paraná. Começando de uma forma muito séria esse início de partida. É início de partida. Passamos de dois minutos jogados do primeiro tempo. Paranaclube 0-0 também para a equipe do Andragos. O Andragos que vai mandar todos os seus jogos aqui na Vila Caparema. No momento que você vê a imagem do goleirão Carlão sendo atendido pelo departamento médico. No lance que ele foi afastar. Acabou escorregando. Tem pressão que acabou tendo um entorce ali. O Carlos Henrique saiu para afastar a bola que tinha sido esticada. Acabou. Tentou a batida apertou a marcação forte. Como você bem disse, né? Escorregando não caiu muito bem. Está sendo ali atendido. Aparentemente tudo ok. Está voltando o árbitro Lucas Casagrande para dar sequência à partida. Essa é a segunda rodada do campeonato paranaense da segunda divisão. Aí tocando a bola o time do Andragos. Vem buscar. Ele eslopiu para ali atrás do Gabriel. Insiste bastante e recebe a carga. Chegou um pouco mais forte ali o Luiz Roberto pelo time do Paranaclube. E o árbitro marca a volta para o time do Andragos. Aqui na letra do time no replay para você. É a chegada do Luiz Roberto. Acabou atingindo o tornozelo direito do jogador do Andragos. Ao chão foi de frente ali. E a arbitragem acabou apontando a carga irregular. Bola para a reposição para a equipe do Andragos. Vai para a cobrança de falta Jorge Alemão. É início de jogo aqui na Vila Capanema. Saci. E afasta de bola. Sai jogando. Recuperação do tricolor da Vila. O jogo pela esquerda. O jogador Tauã. Esse é o Romarinho. A bola saiu. É arremesso que pertence ao Paraná. Já cobrado. Aí trocando a bola o time do Paranaclube. Guilherme Pitbull. Devolução. Domina pelo meio campo da sua intermediária. Apresenta bem para ele o Giovanni. Recebe agora Luiz Roberto. Com vontade. Mas soltou mal. Passe errado. Recuperação do time do Andragos. Saci. Entra o toque mais a frente. Recuperação do tricolor. Desce o Paranaclube com o Anderson Pitbull. Aliás. O Anderson Tanque. Liliu. Tenta a tabela. Toque curto. Vem buscar jogo. Para o Clube. Guimarques. Ajeitou. Sotou errado. Andragos desce com velocidade nesse momento. Já passamos de quatro minutos. Primeiro tempo. Zero a zero aqui na Vila. Coloca a velocidade no jogo o Saci. Tenta fazer a tabela com o André Cardos. Antavo toque para o Saci. A bola sai. Se perde pela linha de lado. Arremesso manual para o time do Andragos. É o campeonato paranaense. As duas equipes. Vieram de vitórias. O Andragos. Contra o Grêmio Marigai. O Paranaclube contra o Toledo. Vai trabalhando bem a bola o Rony. Revolução mais atrás. Começa tudo de novo agora com o zaqueiro alemão. Camisa três do time do Andragos. Tentou a inversão de bola aqui para o lateral esquerdo. O jogador Rubenson conseguiu. Levou vantagem ao time do Paraná. O Anderson Tanque. Começa tudo de novo agora com o zagueiro Giovanni. Sem opção o Giovanni. O Andragos um pouco mais na marcação do campo ofensivo. Esse é o Luiz Roberto. Bom lateral. Vem sendo o desafogo nesse início de partida para o tricolor ali pela direita. Tentou que vem buscar jogo agora. O Gui Marques. Não tem muita opção no Gui Marques. Achou na esquerda o Tauan. Tauan que entra no lugar do Furnan. Se contundiu contra a equipe do Toledo. Último final de semana. Tenta o Paraná Clube. Recebe a falta. A carga. O árbitro marca. Falta na intermediária. Falta em cima do camisa seis o Tauan. Com o início de partida. Está aí no replay para você. Ele tentou entrar pelo meio. Chegou um pouco mais forte o jogador da equipe do Andragos. Cometendo a falta. Com cinco minutos passados do primeiro tempo. Você acompanha no TV Paranaturismo. Segunda rodada do campeonato Paranaense. Da segunda divisão. Para a cobrança de falta. Ajeita para ali o João Gabriel. João Gabriel ali preparado. Você tem o Lilio. Como referência no ataque. Ele que veio da Estônia. Do Levádia. Está comandando o ataque do tricolor. Lilio e Romarinho. São os autores dos gols do Paraná. Os dois atacantes. É a promessa de gol para o Paraná. Está aí o torcedor. Está feliz da vida aqui na vila. Tem falta para o Paraná Clube. Vai para a cobrança. Autorizado. Perna direita. Bateu forte. Tocou no zagueiro. Toca o roleiro. Um lance de perigo. Primeiro do jogo. Pertencendo ao Paraná Clube. Sai do replay para você. A batida forte. Pegou muito forte. O goleirão quase leva essa. Estava ligado. E o árbitro marca escanteio. Dois desvios seguidos ali. Quase comprometem a vida do Carlão. Tibus soltou a perda. Escanteio para o Paraná Clube. Vai ser autorizado para a cobrança. Entra para ali o João Gabriel. Autorizado para a cobrança de escanteio. Passamos de sete minutos do primeiro tempo. Torcedor da expectativa aqui da Vila. Autorizado. João Gabriel. Jogada ensaiada. Vem buscar jogo. Romarinho. Ele ajeita. Balança o corpo. Tem habilidade. Romarinho. Chega da marcação. Time do Andraus. Através do Rubens. E arremesso manual para o time do Paraná. Tem pressa o tricolor. Já cobrou. Vem buscar jogo. Ajeitou. Gui Marques. Começa tudo de novo agora com o Giovani. Vai trabalhando no círculo central. Toque curto agora. Para o Marcão. Na esquerda do Tauan. Insiste na marcação a equipe do Andraus. Com o Iago. Tenta sair jogando. O árbitro marca. O arremesso manual que pertence à equipe do Paraná Clube. Já cobrado. Guilherme Pitbull. Vacilou no lance. O Andraus tem aposta de bola. Tenta armar no contra-ataque. Toca a bola para o Saci. Tenta devolução. Aperta a marcação. Ativou o Paraná Clube. Lindo lance do João Gabriel. Deu chapéu ali. Fugiu da falta. Fez o giro. E recomeça com o Marcão. Paraná estudando ainda. As equipes ainda estudando uma a outra. Pouco espaço ainda a disputar. Você vai acompanhando a segunda rodada do Campeonato Paranaense. Na segunda divisão. Vai para o domínio o time do Andraus. Recebe a falta. O árbitro marca a falta no seu campo de defesa para o time do Andraus. Jorge Alemão mais à frente. Vai tentando se organizar. Boa abertura de bola agora com o Rubens. Aperta a marcação para ali. O Anderson Tanque. Começa com o Jorge Alemão. Venta inverter a jogada. Soltou errado. Mas aí conseguiu ainda a recuperação da equipe do Andraus. Vai para o ataque agora Rony. Dentro do lançamento. Vem buscar jogo. Fez o giro. João Gabriel. Entra o passe para ali. A bola se perde pela linha de fundo. O árbitro marca. Escanteio para o time do Andraus. Nove minutos jogados. Primeiro tempo. E o Andraus faz agora a inversão. Começa a jogar pelo lado direito. Estava tentando só no esquerdo. O Paraná fechava a porta. Tem aí um escanteio importante. Todo mundo na área do tricolor. Escanteio que pertence à equipe do Andraus. Passamos de nove do primeiro tempo. Zero a zero aqui na Vila Capanema. Autorizado para cobrança. Perna direita. Olha o levantamento. Felipe dá um tapa na bola. A bola esbarrou ali no saciço. E perde pela linha de fundo. É só tiro de meta para a equipe do Paraná. Mais sorte do que juízo. O goleiro Felipe vai em cima. Dá um tapa com a mão direita. Por sorte dele. Não estava ligado o Vitor Saci. O último toque foi no atleta do Andraus. Tem tiro de meta. O Paraná. O Paraná que está movimentando bem. Começando bem a transição inicial. Mas quando chega no último quarto. Não consegue ainda dar sequência. Tudo bem. São quase dez minutos. Mas o Paraná abusa. Principalmente do lado direito. Precisa de mais repertório. Zero a zero aqui na Vila Capanema. Paranaclube. Andraus de Paranaclube. Segunda rodada do campeonato paranaense da segunda divisão. Aí toca na bola o time do Andraus. Esse é o zagueiro Jorge Alemão. Camisa quatro. Abertura de bola lá para o setor direito. Aperta a marcação. Paranaclube com o Tauã. Leva vantagem. A bola vai se perdendo pela linha de fundo. O árbitro marca. Tiro de meta que pertence à equipe do Paranaclube. Zero a zero aqui na Vila. Já passamos de dez minutos do primeiro tempo. Tenta sair jogando o Luiz Roberto. Saiu errado. Chega na marcação o time do Andraus. Fez o giro. João Gabriel. Ajeitou. Recebe a falta. O árbitro marca. Tentava o toque. Saiu errado o Luiz Roberto. Recebe a falta o João Gabriel. Falta que pertence à equipe do Andraus. Saiu um replay para você. O lance da falta. Chegou um pouco mais duro o Luiz Roberto. E o árbitro próximo do lance. Acabou marcando corretamente. Mais uma vez ali pela direita. Paraná usa o Luiz Roberto. Dessa vez o Luiz Roberto saiu de forma equivocada. Permitiu a recuperação. O Andraus atacou a bola no início dessa transição. E consegue uma bola parada. Aí há mais ou menos uns oito passos na grande área. Mas é bola perigosa para o goleiro Felipe. Tem falta que pertence ao time do Andraus. O goleiro Felipe na expectativa. Dois homens da barreira. Vai para a cobrança de falta. Camisa sete. Iago. Jorge Alemão na grande área. Alemão também. Somente no círculo central. Camisa cinco. O Daniel no time do Andraus. Autorizado para a cobrança de falta. Iago. Partiu para a bola perna direita. Olha o levantamento. Ajeitou o Felipe. Espalma o goleiro do time do Paranaclube. O rebote é do Paraná na esquerda. Vem buscar jogo. Com Tauan. Tenta o lançamento. Ninguém lá no campo de ataque. A bola vai se perdendo pela linha de lado. Arremesso manual para a equipe do Andraus. Guimarques ajudou por ali. Guimarques que é um meio atacante nas categorias de base. Subiu. É um dos remanescentes do grupo. E agora o Marcão está utilizando o garoto um pouco mais ali. No setor de criação de volante. Pelo lado. Na frente da zaga. É contigo, João. Tenta descendo para o campo de ataque. Tentava o time do Andraus. Recuperação do Paraná. Mas soltou errado. Tem novamente a posse de bola do Andraus. Bola solta agora com o André Cardos. Tenta o toque. Mais atrás. Se apresenta bem o Anderson Tanque. Se pegar é perigo. Mas não deu para ele. Forte demais. Se esforçou bastante o camisa 7 do Paraná Clube. Quando você vê no detalhe aí o Claudemir, técnico da equipe do Andraus, foi para a cobrança o Jorge Alemão. Giovanni vem para o corte pelo Paraná Clube. Aperta a marcação. Guilherme Pitbull. Romarinho vem para a ajuda do meio-campo. Não consegue. Sobre cabeça. Tenta Guimarães. Recuperação do time do Andraus. Vai buscar agora Gabriel. Só para complementar ali Joel. Voltando então. Paraná tem um só volante de ofício. Que é exatamente o Guilherme Pitbull. O Gui Marques. Ele é um meia-atacante. Está jogando nessa função aqui. Porque o Marcão precisa de alguém que comece a dar mais qualidade no início da transição. Vai contigo. Já passamos 13 minutos ao lado do primeiro tempo. Olha o Paraná Clube. Boa jogada. Azeitou. Carregou. Ficou pedindo o pênalti. Fica pedindo o pênalti. A bola sai. Se perde pelo ali de fundo o Lilio. Os jogadores do Andraus reclamam bastante. O lance em cima do Lilio. Vamos observar no lance. Vai no replay para você. O Lilio carregou a bola. A impressão que ele pisou na bola na verdade desse lance. Formiga. Olha. Ele estava em cima né. O Lilio ele entra na área. E ali ele sofre uma alavanca. Mas é do jogo. Porque não tem como você ocupar o mesmo espaço com dois corpos diferentes. O atleta do Paraná foi ao chão. Bem não marcada a penalidade. Tem escanteio tricolor. Escanteio que pertence ao time do Paraná Clube. Vai para a cobrança. O camisa de João Gabriel. Autorizado para a cobrança. O Romário deixou para ele mesmo. João Gabriel. Perda à esquerda. Olha o levantamento. Ajeitou. Tenta tocar o toque de cabeça. Afasta bem para ali o jogador Rubens. Rebote é do Paraná Clube. Abriu espaço. Olha o toque. Vai pintar. Batão. Para fora do gol. Chegou chutando tudo o Guilherme Pitbull. A bola tocou no Jorge Alemão. Se perde pela linha de fundo. Vai no replay para você o lance. Na sobra de bola para o Paraná Clube. Na verdade quem chegou ali. O toque esperto de perda direita. Para o Guilherme Pitbull. Escanteio para o time do Paraná bater. É aquilo. Gui Marques na condição dele de meio atacante. Fez a jogada. Gol desperdiçado pelo Tricolor. Vai para a cobrança do escanteio. João Gabriel. Autorizado. Perda esquerda. Olha o levantamento. Toque de cabeça. A bola se perde pela linha de fundo. Mais um lance de perigo. Vai na cobrança do escanteio no replay. O levantamento. E o toque do Guilherme Pitbull. Apertando mais o time do Paraná Clube. Com 14 e 15 agora jogados do primeiro tempo. As equipes ainda se estudam. Ninguém tomou conta do jogo. O jogo entre intermediárias. Você vê o Andraus no começo utilizando mais o meio. O Paraná um pouco mais os flancos. Principalmente o lado direito ali com o Luiz Roberto. Agora deu uma equilibrada não só no controle dos setores. Mas também o jogo está bem dividido. Tem que ver como vai assentar o Gui Marques aparecendo. É uma ajuda ali para o João Gabriel. É interessante o setor de criação do Tricolor. Você vai acompanhando a segunda rodada. Campeonato Paranaense da segunda divisão. Aqui na TV Paraná Turismo. Entra o toque mais uma frente. Se aproxima da marcação. Bem a equipe do Andraus leva vantagem. A equipe do Paraná. Olha o cruzamento do Anderson Tanque. Porto lá para o Lilio. Esse é Luiz Roberto. Tenta levar ali de fundo. Toque de calcanhar. Soltou errado. Recuperação do time do Andraus. Se antecipa da marcação. Vem o Paraná Clube. Boa tabela. Busca jogo. Guilherme Pitbull domina. A bola chega até o lateral Tauã. Vai levantar na grande área. Preferiu toque. Esperto. Ajetou. João Gabriel prepara o bateu cruzado. Vai pintar. Bateu pro gol. Para fora. Gol. Na moral. Na moral. Na moral. Na moral. Na moral. Tricolor. Gol. Tricolor. Lilio. Camisa 9. Lilio. Camisa 9. Toca de pé na direita. No rebote da zaga do time do Andraus. Sai no replay pra você. Lançamento legal. Fechou com perigo. Bateu cruzado por ali o João Gabriel. Lilio. Camisa 9. 1. Para da clube. Na moral. Lilio. Andraus tem 0. Eu falava da falta de repertório. Paraná deixou de utilizar só o meio. E o lado direito com o Tanklis Roberto. Na primeira oportunidade que veio pelo lado esquerdo. Houve o cruzamento. Aí o goleiro. Carlão acabou batendo roupa. Soltou. Lilio. O homem que veio da Estônia. Acaba fazendo o primeiro do Tricolor. O seu segundo. No campeonato. Paranaense da segunda divisão. Agora o Paraná tem 1. O Andraus nada tem. Sai na frente o time do Paraná Club. Aqui na Vila Caparema. Lilio. A 16 minutos do primeiro tempo. Paraná 1. Andraus tem 0. Vai se organizando o time do Andraus. Jorge Alemão. Tem espaço o zagueiro da equipe do Andraus. Neto levantamento. Procura aí o jogador André Carlos. Se atrapalha no lance. Luiz Roberto vem pro corte pelo time do Paraná Club. A bola sobra pro Andraus. Mais atrás com o Gabriel. Solta errado. Vem na cobertura o Pitbull. Guilherme Pitbull sai jogando. Paraná sai na frente aqui na Vila Caparema. Segunda rodada. Campeonato Paranaense da segunda divisão. E aí Joel. Já mudou a dinâmica do jogo. O Andraus foi pra cima. Tá dando espaços. Olha o Paraná aproveitando mais uma vez pela esquerda. Olha para o clube. João Gabriel tenta o cruzamento. Ajetou. Descia por ali o lateral esquerdo. Tauã. Aperta a marcação Rony. Entra. Sai jogando novamente o Andraus. Tem dificuldade. Sente um pouco o gol. A 16 minutos desse primeiro tempo. Responde por ali o Marcão. Tenta um toque ao Andraus. Bora. Sobra. Livre ali pro Felipe. Com tranquilidade. Federação Paranaense. Levando o nosso esporte até você. Fique por dentro de todas as competições da Federação Paranaense de Futebol. Acesse federaçãopr.com.br. E siga a Federação PR nas redes sociais. Aqui em Vila Caparema. Parana Clube vai vencendo o Andraus por 1 a 0. Gol de Liliu a 16 minutos desse primeiro tempo. E a torcida volta do torcedor aqui à Vila. Depois de 9 meses. Felicidade do torcedor é claro. Em relação ao seu time. Atuando nesta tarde. Contra a equipe do Andraus. Que aliás o Andraus vai mandar todos os seus jogos também. Aqui na Vila Caparema. Vai para a cobrança do arremesso para a equipe do Paraná. Não tem muita pressa não. O lateral esquerdo da One. Tá aí. Um detalhe pra você. O técnico Marcão. O técnico do Parana Clube. Como jogador vitorioso. O treinador também vem fazendo grande trabalho. É experiente. É uma nova etapa na verdade. Do time do Paraná Clube. É. O Paraná. Veio aí de uma. De alguns anos. Sem um comando efetivo no departamento de futebol. Acabou o Paulão. Voltando. Ele que é. Diretor conhecido. Vai você depois do complemento. Olha o Paraná Clube. Desce com o perigo. Anderson Tanque. Leva na linha de fundo. Tenta fazer a firula. Se atrapalhou no lance. A recuperação do time do Andraus. Voltando então. O Paulão que teve participação em algumas campanhas vitoriosas lá atrás. Volta e tenta. Recomeçar esse futebol no Paraná Clube. Trazendo aí o Marcão. A comissão técnica né. E alguns nomes interessantes. Atletas que estiveram aí fora do país. Como o próprio Lilio. Que tem aí. Agora. Dois gols. Aí você vai vendo no replay o lance da falta. Muita falta. Deixou muito alta a perna né. O camisa 5 do time do Andraus ali. O Daniel. E acabou se contundindo. Está aí um detalhe para você. O Andraus que vai perdendo por um gol a zero. Você vai acompanhando aqui na TV Paraná Turismo. Trabalha o Andraus. Rony. Lançamento mais a frente agora para o Saci. Está deslocado agora lá pelo setor direito. Camisa 11 do time do Andraus. Ganha arremesso manual. A equipe do Andraus. Vai para a cobrança. Tem pressa. Vai perdendo por um a zero. Vai para a cobrança o Rony. Toca mais atrás para o Iago. Começa tudo de novo agora com o Alemão. Esse é o Jorge Alemão. Quarto zagueiro. Camisa 4. Toca aqui na esquerda. Para o Rubens. Não consegue domínio. Recuperação do Paraná Clube. Guilherme Pitbull. Tenta o toque. Vem buscar João Gabriel. Desce o Andraus. Ficou pedindo a falta. Toca esperto do André Carlos. No bico da grande área pela direita. Vem por baixo o Marcão. Não brincou não. Afasta de qualquer maneira o time do Paraná Clube. Andraus agora pressionando um pouco mais o Paraná. Vem para o domínio. Iago. Tenta o toque. Agora jogada inteligente. Mas a bola saiu. Se perde pela linha de lado. Arremesso para o time do Paraná Clube. E agora você percebe como três partidas ainda não dão entrosamento ao grupo. O Paraná Clube. Essa é a terceira partida. Você vê que ainda há um desentrosamento no início da transição. O pessoal ainda não está se encontrando com o tempo. Isso tende a melhorar e a favorecer aquele repertório que eu vinha pedindo. Você vai acompanhando aqui pela TV Paraná Turismo. Segunda rodada do Campeonato Paranaense. Temporada 2023. Tem a posse de bola do Andraus. Vai tentando se organizar. Descendo para o campo de ataque. Esse é o lateral Rubens. Apertou Luiz Roberto. Por baixo a bola não saiu não. O Anderson Tanque. Vai trabalhando no seu campo de defesa o time do Paraná Clube. Aí pressionando a equipe do Andraus. Chamando o goleirão Felipe. Com tranquilidade. Jogou fácil, né? Jogou fácil. Bola solta agora para o Romarinho. Romarinho tem velocidade. Marcação do Rony. Foi com força do lateral Rony no time do Andraus. Na jogada com o Romarinho é arremesso para o time do Paraná Clube. Já passamos de 22 minutos do primeiro tempo. O Paraná Clube tem um gol do Lilio. Zero Andraus. Vai para a cobrança o arremesso. Pois não, Davi Formiga. O gol ele parecia que ia mudar um pouco a dinâmica. Fazendo o Andraus lançar um pouco mais a frente. Mas ainda não. O Paraná que começa agora a explorar também o lado esquerdo. Além do direito do meio. Só que o Andraus está ocupando mal a posição ofensivamente. Agora acabou ganhando o lateral defensivo. Mas você percebe que nesse afã de tentar ir para o ataque. Acaba muitas vezes tendo dois atletas na mesma função. Ali as vezes o André Carlos começa a bater a cabeça com o Gabriel. Que precisa sair para armar essa jogada. Já passamos de 23 minutos jogados da etapa. Inicial de jogo o Paraná Clube. Vai vencendo uma zero a equipe do Andraus. Vai buscar jogo saci. Vai tocando a bola. Vai para o domínio. João Gabriel. Tentou o lançamento mais a frente. A resposta do Giovanni pelo time do Paraná. Tem para recuperação o Rubens. Tenta o toque o time do Paraná. Tenta colocar velocidade no jogo. Tem a passe bola para ali o Guilherme Pitbull. Lilio. Romarinho. Devolução para o Lilio. Vem buscar jogo Lilio. Fica pedindo a falta. O árbitro da lance normal manda seguir o jogo. Vai tocando a bola o time do Andraus. Vai perdendo por um a zero. Vem para o jogo. Vem por ali através do Daniel. Alemão. Toca ao seu lado agora com o João Gabriel. Jorge Alemão domina. Trabalha o zagueiro. Toca a faixa agora na esquerda com o Rubens. Devolução para ele o zagueiro. Jorge Alemão. Tenta sair jogando o Paraná todo no seu campo de defesa. Começa tudo de novo agora com o goleiro Carlão. Só para aproveitar aqui, Joel, para divulgar as redes sociais da federação. Arroba federação PR hashtag segunda divisão PR 2023. Convidando aí nossos ouvintes a participar pelo Twitter. Você vai acompanhando o campeonato Paranaense da segunda divisão. Segunda rodada aqui pela TV Paraná Turismo. Jorge Alemão. Livre de marcação. Recebe o Rubens. Apertou por ali o Anderson Tanque. Sai jogando ainda Rubens. Tenta a tabela com ele. Deixou passar. Afasta o Giovanni pelo time do Paraná Clube. Paraná nesse momento todo no seu campo de defesa. Mas é aquilo, Joel, que eu estava falando há pouco. Olha como os atletas do Andraus buscando o ataque acabam se escondendo na marcação do Paraná Clube. Teve que vir o Rubens buscando espaço com dribles para quebrar essa linha. E aí conseguir chegar efetivamente no último quarto. A zaga acabou afastando, mas o Andraus tem que encontrar os espaços vazios e não se esconder na marcação do Paraná, porque senão vai ser dominado. Paraná Clube vai vencendo uma zero. Gol do Lilil. Há 16 minutos do primeiro tempo, zero para a equipe do Andraus. Para lembrar mais uma vez que é o mando do jogo do Andraus. Por isso a torcida marca presença aqui na Vila Capanema. Aí dominando o Andraus. Fez o giro. Daniel. Tenta o toque na minha direita. Busca o jogo. Gabriel ajeitou. Tentou a batida. Resposta do Tricolor. Foi puxada. Falta. O árbitro marca. A falta para o time do Paraná Clube. Deu um puxão de orelha, na verdade, no jogador do Paraná Clube. Lance curioso, na verdade. Vamos conferir no replay. Na jogada do Guimarques. Olha lá. Deu um puxão de orelha como criança leva em casa quando é pequeno. A hora que a avó viu a criança fazendo besteira, já dá o puxão de orelha. Foi assim que acabou acontecendo a terceira falta cometida pelo Andraus. 26 minutos jogados no primeiro tempo. Falta já cobrada pelo time do Paraná. Toca mais atrás pro Giovanni. Vai trabalhando o zagueiro. Agora sim conseguiu o lançamento pro Luiz Roberto. Muito forte. A bola se perde pela linha de fundo. É só tiro de meta para a equipe do Andraus. E aquilo né, Joel. 26 minutos já passamos aí da metade desse primeiro tempo. E até esse momento o Andraus finalizou duas oportunidades em dois chutes que foram bloqueados de fora da área. O Andraus não tá chegando no último quarto do Paraná. Um pouco disso é porque o Gabriel tá se confundindo com o André Carlos. E o Rubens tá saindo só até a intermediária. Não na aproximação dos laterais. O Andraus dá refém. Acho que um pouco do temor desse Paraná Clube que tá indo pra cima mais uma vez. Olha o Lilio. Domina o Lilio. Ajeitou a boa jogada. Lançamento agora pro Luiz Roberto. Bandeira mandou seguir. Luiz Roberto levou na linha de fundo. Olha o cruzamento. Tenta o toque. Agora sobra lá na esquerda pro Romarinho. Ainda o Paraná Clube. Tentou a fazer a tabela. Soltou errado. Recuperação do Andraus. Gabriel. Vai tentando se organizar a equipe do Andraus. Fez o giro por ali. O João Gabriel. É, ali não é do Guimarques o embate físico, né? O dele é mais a saída de bola, a criação. O Andraus já recupera, mas começa de dificuldades a partir desse ponto. Você vai acompanhando a segunda rodada do Campeonato Paranaense da segunda divisão. Aqui está de Durivalde Brito e Silva, Vila, Capanema. Andraus tem zero, o Paraná Clube tem um. Jorge Alemão. Chamando por ali o Cardão. Vai trabalhando na sua intermediária. Sai pelo meio. Vem pro domínio o Iago. Tem espaço o Iago. Rapidamente o toque pelo setor direito com o João Gabriel. Passou por ali o Rony. Recebe o lateral. Tenta a tabela com o Saci. E o Saci abandonou aqui o lado esquerdo. Está tentando pressionar na direita, mas quem desse é o Paraná Clube. Olha a boa jogada. Tocou. Vai pintar. Ajeitou. Fechou a perna na esquerda. Bateu. Toca no jogueiro. Ainda o Paraná Clube. Bateu forte pro gol! Gol! Na moral, na moral. Liliu! Gol! Tricolor da Vila! Liliu! Camisa 9 na moral. Jogada pelo setor esquerdo. O Paraná Clube pressionou, pressionou. A bola sobrou pro Liliu. O rebote na batida forte do camisa 8. Gui Marques. Liliu faz o segundo jogo. Paraná Clube tem 2. Andraus tem 0. Está aí no replay pra você. A tranquilidade e a batida do João Gabriel. E o rebote do Liliu fazendo seu segundo gol aqui na Vila Capanema. Paraná 2. Andraus tem 0. A tranquilidade que o João Gabriel não teve na finalização. Apesar de ser um 10. O atacante Liliu teve, né? Pra você ver como é que é. Às vezes, né? O cara é um homem... É um homem gol. É uma referência. Teve na Europa algumas temporadas. E apesar de estar na Estônia, vem e é uma referência pro ataque desse tricolor. Segunda partida. Três gols. Esse é o Liliu. Está aí no detalhe pra você. O Liliu. Na sua tela. Segundo gol dele no jogo. Paraná Clube tem 2. 0 para o time do Andraus. É 2 a 0. Com 29 minutos do primeiro tempo. Vai ter que se organizar um pouco mais a equipe do Andraus. Está aí no detalhe pra você. Jogadores do Paraná Clube. E é bom, porque o formato, ele vai ser o mesmo dos últimos anos, né? Primeira fase disputada em torno único. Todas as equipes se enfrentando entre si. Os quatro melhores fazem a semifinal, né? Com o Ida e volta sendo os finalistas aqueles que sobem. Por isso, nessa fase de classificação, os gols são importantes. Por critérios, por diferenças. O Paraná, seis pontos, está assumindo aí, né? De forma isolada, pelo menos até o momento. A liderança dessa segunda hora, né? Bacana. É bom, porque o Paraná precisa disso e essa torcida também. Vai tocando a bola o time do Andraus. Dentro do levantamento. Ajeitou. Vem de cabeça pro corte do Luiz Roberto. A sobra do Andraus. Tem a posse de bola João Gabriel. Pegou fraco demais. É só tiro de meta para o tricolor da Vila. Paraná Clube. Sentiu o Felipe. O Felipe está sentindo aí. Está no detalhe pra você. Na sua tela. Esse é o técnico Marcão. Já passamos de 31 minutos jogados da etapa. Inicial de jogo. O Paraná Clube vai vencendo 2 a 0. E é claro que o torcedor que marca a presença aqui na Vila Capanema, feliz da vida, com o resultado, com o prazer, a oportunidade, na verdade, de voltar aqui à Vila Capanema, vendo o Paraná Clube. É bom deixar claro que essa é a única competição do tricolor nesse ano. A divisão de acesso. O Paraná não tem mais divisão nacional. Precisa voltar para a primeira divisão do estado para daí conseguir uma boa classificação para o outro ano. Então, o Paraná está galgando aí com passos de formiguinha o seu caminho. E esse início de segunda divisão é muito bom. Repito, teve uma primeira vitória para o 2 a 0. Agora, neste momento, 32 minutos, já está 2 a 0 para o Paraná. E não é só isso. Domina a equipe do Andraus, que está se complicando. O Andraus não consegue apresentar perigo para o Paraná Clube. Muito porque o Iago e o Saci não estão aparecendo, deixando só o Gabriel com o André Carlos. Quem está fazendo essa transição toda é o João Gabriel, número 8. Mas daí é muito pouco. Está bem distante do gol do Felipe. 32 minutos do primeiro tempo. Federação Paranaense, levando o nosso esporte até você. Turismo, cultura e informação. Os programas da TV Paraná Turismo mostram o nosso estado para o Brasil. Muito bem. Vila Caparema, Paraná Clube vai vencendo por 2 a 0. Quem desce com velocidade é o time do Andraus, com o Rubens. Tenta a tabela, ajeitou. Entrou pelo meio. Ficou pedindo a falta. O árbitro manda seguir. Rebote é do time do Andraus. Busa jogo, fez o giro com o Iago. Começa tudo de novo agora com o Rony. Esse é o camisa 5, o Daniel. Invertar jogado aqui na esquerda. Vem buscar através do lateral Rubens. Marcação do Luiz Roberto. E é sempre ele, né, Joel? É sempre o Rubens que chama a responsabilidade de fazer essa transição dessa bola chegar na meta defendida pelo Felipe. O Andraus está refém do Rubens e ninguém se aproxima do lateral esquerdo. Isso favorece muito a marcação do Paraná. Principalmente essa segunda bola que é sempre dominada pela equipe de branco. Vai trabalhando o time do Paraná Clube. Gui Marques. Vai trabalhando o seu campo de defesa agora com o Marcão. Esse é Giovanni. Vai dominando. Sai para o jogo. Vai tocando a bola. Ela fica pedindo a falta ali. O árbitro acaba marcando a chegada um pouco mais forte do Rubens. Lateral esquerdo do Andraus. No lance estava o Anderson Tanque. Aí no replay para você, ó. No detalhe, o Anderson Tanque dominou e ele veio com vontade, hein? O Rubens veio com vontade. Mas já recuperado o jogador da equipe do Paraná Clube. Arquembers já cobrado. É o número de bola, Gabriel. É, o Anderson Tanque veio do São Joséense, né? E ele ali com o Luiz Roberto, que veio do, se não me engano, do comercial de São Paulo, faz um lado direito muito forte. Precisa aproximar um pouquinho mais o João Gabriel e o Guimarques para fechar e aí sim conseguir reter um pouco essa bola, já que o Paraná tem vantagem. É arremesso manual para o time do Paraná Clube. Luiz Roberto vai para a cobrança. Pouca distância. Já cobrou o arremesso manual, vem para o domínio. Toca a mão na bola. O camisa 10, João Gabriel. O árbitro em cima do lance acabou marcando a falta. Falta para o time do Andraus bater do seu campo de defesa. Você vai acompanhando a segunda rodada. Campeonato Paranaense da segunda divisão. Aqui na TV Paraná Turismo. Luiz Roberto. Sem opção nenhuma, tento díblico ali, ele prefere. Tentava, na verdade, e toque. Para o Anderson Tanque, a bola saiu. Toque do Rubens e arremesso manual que pertence ao Paraná Clube. Foi inteligente ao lateral, cavou. Não, tiro de lado e bola já rolando. Tentava sair jogando o time do Andraus. Apertou a marcação um pouco mais ali. O Guilherme Pitbull e arremesso manual para a equipe do Andraus. Tem pressa, já cobrou o Jorge Alemão. Procura o camisa 9, o André Cardos. Vem para o Domínio. Agora é o Sassi, toca mais atrás. Camisa 10, joga Gabriel. Gabriel domina. João Gabriel. Tenta inverter a jogada para o Rony. Lançamento forte demais, vem na cobertura. Bem o lateral esquerdo, o Tauan. A bola se perde pela linha de lado e arremesso para o tricolor da Vila bater. Tauan não comprometendo na substituição que faz na lateral esquerda à frente o Rafael Furlan. Até agora fazendo uma partida muito sólida, segura. Se apresentando como uma opção para o técnico Marcão. Uma das grandes opções também do Paranaclube é a volta do Lucas Gadelha. Bem falado, o Gadelha pode aparecer aí, deve aparecer no segundo tempo. Recebe a falta, o árbitro marca a falta que pertence ao time do Andraus. Já passamos de 36 minutos do primeiro tempo. O Paranaclube vai vencendo o Andraus por 2 gols a 0. Lilio a 16 do primeiro, a 28 novamente ele. Vai para a cobrança de falta da equipe do Andraus. Está o torcedor do Paranaclube, basicamente lotando aqui a Vila. Um visual bonito, a volta do torcedor do Paranaclube, aqui a Vila Caparema. Estava com saudade, né? Nove meses, né Joel? Nove meses sem acompanhar a equipe em loco. Vai para a cobrança de falta, Thiago. Autorizado para a cobrança de falta do time do Andraus. Felipe orientando os jogadores ali na grande área na marca do pênalti. Olha o levantamento. Bem para o corte, o Paranaclube se apresentou Guimarques. A bola chega até o Rubens. Deslocado lá do lado direito. Começa tudo de novo agora com o Daniel. Aperta um pouquinho mais a marcação. Camisa 10, jogador João Gabriel. Rubens. Lançamento agora para o Rony. Lateral para lateral. Fez o giro. Iago. Tenta entrar pelo meio. Boa tabela agora com o João Gabriel. Círculo central, boa abertura com o Saci. E o Luiz Roberto apertou. Sai jogando com muita vontade o Anderson Pitbull Tanque. O Anderson Tanque está se movimentando muito. Como você já disse, Davi Formiga. Principalmente nessa ala direita com o Luiz Roberto. É um dos segredos dessa equipe. A transição pelo lado direito. Só que o caminho das pedras está sendo exatamente o lado esquerdo. Porque o Iago que sempre está trocando de lugar com o Vitor Saci. E o Rony. O Rony atuou como volante já. Então esse é o caminho com o qual o Paraná conseguiu os dois primeiros gols. Já passamos de trinta e oito minutos jogados. Nesse primeiro tempo o Paraná Clube vai vencendo a equipe do Andraus por dois gols a zero. Agora ele tentou enfeitar um pouquinho. Tentou um toque de letra ali. O Anderson Tanque procurava o Luiz Roberto e não deu certo. E está sentindo o melhor atleta do Andraus até o momento. Que é o lateral esquerdo Rubens. O único que consegue ou que tenta quebrar as linhas do tricolor partindo para cima. Só que sem o apoio dos seus colegas. Essa é a segunda rodada do campeonato paranaense da segunda divisão. Você vai acompanhando aqui a TV Paraná Turismo. Resposta do Andraus. Recuperação do Paraná Clube. Vem buscar em Cícil e Lilio. Por baixo agora o Iago tem a posse de bola pelo time do Paraná. Sai jogando agora com o Rubens. Rubens tenta o lançamento. Vem para o corte o Giovanni. Briga bastante ele. Camisa 10 do time do Andraus. Jogador Gabriel. Bola aérea. Vem Lilio. Fez o pivô. Tentou a batida. Tentou sair jogando. Recuperação. Mas comete a falta. O árbitro marca. Mais uma falta no jogo. Novamente o Rubens em cima do camisa 9. Jogador Lilio. Um detalhe para você. Insistiu bastante o Lilio. Estava sendo puxado. E o árbitro marcou a falta para a equipe do Paraná Clube. E está bem o Lilio. Ele vem. Ele protege. Ele segura. O oponente. Ele ganha no espaço. Permite a passagem do colega. Lança-se à frente. Se projeta. Olha. O Lilio está fazendo tudo o que o Paraná sempre esperou de um 9 nos últimos anos. Resolvendo com o Lilio. Passamos aí de 39 minutos deste primeiro tempo. O Paraná Clube vai conseguindo um bom resultado. Jogando aqui na Vila Capanema. Vai lembrar mais uma vez que o mando é do Andraus. Por isso que o público, o torcedor, pôde vir para a Vila Capanema. Vai vencendo por 2 gols a 0. Mas sem pressa nenhuma para a cobrança do arremesso manual. O camisa 6 do Tauan. Agora sim, cobrou o arremesso manual. Leva vantagem o Andraus. Vem para o jogo o Gabriel. Insiste bastante no camisa 10 do Andraus. Nossa, agora o lançamento forte demais. Procurava por ali o Saci. Aí ficou difícil. E é a segunda transição ofensiva seguida equivocada da equipe do Andraus. Quando a bola não passa pelo Rubens. Aí o Daniel e o João Gabriel acabam complicando e perdem a bola para o Andraus. Lá vem o Paraná de novo. Vai começando tudo de novo o time do Paraná Clube. Lançamento do Giovanni. Procurava o Lilio. Rebote do Andraus. Chega o Marcão para o corte. É a posse de bola. João Gabriel. Romarinho. Passa por aí o lateral Tauan. Levou o nariz de fundo. Olha o Tauan. Com velocidade, com vontade. Tenta o cruzamento. Se antecipa na marcação o alemão. Troca a face e a bola o time do Andraus. É esquerdo do caminho, hein, João? Tenta descer o time do Andraus. Está meio subindo do jogo o Romarinho, né? Pois é. Pois é. Mas por isso que eu falei que o Tauan está se tornando uma boa opção. Porque em todas as oportunidades ele foi como nessa. Agora. Lá vem o Andraus. 41 minutos. Sassi domina. Ajeitou o pé na direita. Dentro da tabela. Gabriel. E a posse de bola o time do Andraus. Começa tudo de novo. Agora toque curto no meio campo. Com o Daniel. Se apresenta e recebe o Rony. Mais na frente agora com o Iago. Chega na marcação forte. O para da clube. Rebote ainda do Andraus. Olha o Rony. Olha o levantamento para Sassi. Bateu cruzado. Gol. Na moral. Na moral. Na moral. Andraus. Gol. Do Andraus. Saci. Camisa número 11. Há 41 minutos. Jogados do primeiro tempo. Cruzamento da direita. Bateu de chapa no pé. Saci camisa 11. Aí no replay para você. Nada pode fazer o Felipe. Diminui o placar aqui na Vila Caparema. Saci camisa 11. Dois para o time do Paraná. Um para o time do Andraus. E uma falha praticamente do time do Paranaclube. Jogador praticamente sozinho. Dois para o time do Andraus. Dois detalhes. O defensivo do Paraná que você já antecipou. A falha de posicionamento do lateral Luiz Roberto. Que foi muito para o meio. Deixou o Saci chegar. E a primeira vez que o Andraus consegue fazer uma construção pelo lado direito. Bola longa. Pegou o Saci sozinho. Diminui a vantagem do tricolor. Agora Andraus tem um. Paraná tem dois. Já passamos de 42 minutos. Primeiro tempo. Saci fez a 41. Dois a um para o time do Paranaclube. E a primeira finalização do Andraus. Que não foi um bloqueio da zaga do Paraná. Entra a sair jogando o time do Andraus. Aperta a marcação para ali. Deslocado na esquerda o Luiz Roberto. Não está valendo nada. O árbitro está marcando. Tem jogador da equipe do Andraus. A ido no gramado. Passamos aí dos 43 minutos dessa etapa inicial de jogo. Vai buscar jogo Rubens. Vacilou Rubens. Vantagem agora do Anderson Tanque. Olha o Anderson Tanque. Não dava o toque para o jogador João Gabriel. Colocou errado. A recuperação do Andraus. Está gostando do jogo. Finalzinho do primeiro tempo. Olha o Saci. Que velocidade. Saci tentou o cruzamento. Ajeitou. Felipe. Catou o lado. Gol. Vai pintar. Bateu. Na moral. Na moral. André Carlos. Gol. Do Andraus. André Carlos. Cabisa 9. E uma velocidade do Saci. Colocou velocidade no jogo. Cruzamento na grande área. Felipe soltou. André Carlos. Empata o jogo na Vila Caparema. Na marca de 43 no primeiro tempo. Falha da zaga do Paraná. André Carlos. Tudo igual aqui na Vila Caparema. Novo vacilo do Luiz Roberto. Que não acompanhou. Permitiu a chegada do Saci. Aí o Felipe que estava com sono. Porque não foi acionado nessa primeira etapa. Largou uma bola fácil ao chão. Falha clamorosa do Felipe. E num contra-ataque. Num primeiro contra-ataque da equipe do Andraus efetiva. Deixa a vantagem do Paraná agora ir para o espaço. Andraus 2. Tricolor 2. André Carlos. Empata o jogo aqui na Vila Caparema. Paraná 2. Andraus também 2. Vamos ter um segundo tempo bastante movimentado. Primeiro tempo excelente. Andraus e Paranaclube. 2 a 2. Já passamos os 44 dessa etapa inicial de jogo. Giovanni. Inversão de bola do time do Paraná Clube. Teremos 5 minutos de acréscimos. Você conferiu aqui na Vila Caparema. Desce o Paraná com o Romarinho. Dá para a marcação Guilherme Pitbull. Paraná Clube vai tentando sair um pouco mais para o seu campo de ataque. Está tudo igual aqui na Vila Caparema. Segunda rodada do Campeonato Paranaense da 2ª Divisão. Olha que esperto agora com o Anderson Tanque. Olha o Anderson. Olha o cruzamento. Vem de cabeça o Alemão. Roubeis. Toca mais atrás. Jorge Alemão. Tem o lançamento agora para o Saci. Escorou de cabeça ali. Soltou mal. Recebe a falta. O árbitro marca. Saída de bola do Guimarques. Jogador do time do Paraná Clube. Vai se recuperando. Aí o Claudemir orientando os jogadores do Andraus. Vai empatando o jogo em 2x2. Está aí no detalhe para você o técnico do Andraus. Aliás é o rei do acesso. Faz um grande trabalho também. O Claudemir. Alguém que já tem uma boa rodagem no Campeonato Paranaense de 1ª e 2ª Divisão. Conhece o torneio. Conhece. Sabe montar um elenco para essa competição. E agora vendo sua equipe pontuar na Vila Capanela. João Gabriel vai para a cobrança de falta. Olha o levantamento. Ajetou para Carlão. Toca na bola. Mão direita na bola o Carlão. Na cobrança de falta perigosa do João Gabriel. Aí um detalhe para você. A perna esquerda do João Gabriel. O Carlão deu um tapa na bola. Viu que não dava para ele. Escanteio que pertence ao Paranaclube. Foi errado o Carlão. Permitiu aí o escanteio para o tricolor. Vai para a cobrança do escanteio. Romarinho se apresenta na bola. Ao lado dele também o João Gabriel. Pode pintar uma jogada ensaiada. Os dois jogadores ao lado da bola. João Gabriel também, Romarinho. Aí para a cobrança do escanteio. Ele mesmo, o João Gabriel. Autorizado. Perna esquerda. Olha o levantamento. Lilio de cabeça para fora. No gol. Mais uma vez com perigo. Chegava o Paranaclube. Mais uma vez ele. Lilio, camisa 9. Confira no replay. Cobrança do escanteio. Conseguiu se abaixar para fazer o cabeceio ali. Tiro de meta para o time do Andraus. Estava fácil. Para o atacante precisar se abaixar para finalizar. É porque todo mundo deixou o Lilio chegar nessa bola. E estava dentro da pequena área. Sorte do Andraus. Azar do Paraná. Tiro de meta para o arqueiro Carlão. Vamos até o 50. Chegamos a 47 minutos deste primeiro tempo. Demora demais para a cobrança do tiro de meta. O árbitro vai lá. Dá uma dura no goleiro do time do Andraus. O Carlão agora sim foi autorizado para a cobrança do tiro de meta. Procura o centroavante. Jogador André Cardos. Tenta sair jogando agora o Lilio. Vem buscar pelo Paraná Clube. Não consegue dominar. A bola sai. Se perde pela linha de lado. Arremesso. Aí não gostou não o Lilio, hein? Está discutindo com o jogador camisa 8 do Andraus. O João Gabriel. Vai lá o árbitro. Chama os dois para a resenha, para a conversa. É a melhor solução, né? Não pintou cartão. Conversa com os jogadores. E acalma para não ter problema durante o jogo. Às vezes a autoridade se mostra na conversa, né? Não precisa de muita coisa, não. Já passamos de 48 minutos. Primeiro tempo aqui na Vila Capanema. É o Campeonato Paranaense da 2ª Divisão. Esta é a 2ª rodada. Você acompanha no TV Paraná Turismo. Giovanni. Boca face a bola agora para o Marcão. Abertura com o jogador Tauan. Romarinho. Tenta sair para o seu campo de ataque. Se atrapalha um pouco o Romarinho. Apertou a marcação. O Iago. A bola sai e se perde pela linha de lado. O órbito assinalando aí no detalhe para você. É só arremesso para o time do Andraus acobrado. 2 a 2 aqui na Vila Capanema. Jorge Alemão. Trabalhando o zagueiro central, o Alemão. Camisa 3, o Alemão. E o quarto zagueiro, camisa 4, o Jorge Alemão. Lanzamento para o Rony. Vem buscar para ali o Gabriel. Tenta levar na linha de fundo. Tentou cruzar. Merto Marcão vem para o corte. Ganha escanteio a equipe do Andraus. Já no finalzinho desse primeiro tempo aqui na Vila Capanema. Um detalhe o árbitro. Lucas Casagrande. Até agora um bom trabalho. Sossegado o árbitro. O trio de arbitragem. O jogo está tranquilo. Ninguém inventando. Não tem cera. Não tem aquela catimba. Está tranquilo para a arbitragem. Vai para a cobrança. Descanteio. Camisa 7, o Iago. Zagueirão Jorge. Alemão na grande área. Alemão também autorizado. Iago. Olha o levantamento. Rebote é do time do Andraus. Começa tudo de novo a equipe do Andraus. Finalzinho de primeiro tempo. Quando apita o árbitro. Final de primeiro tempo. Aqui na Vila Capanema. Segunda rodada. Na segunda divisão do campeonato Paranaense. Tudo igual no placar. Andraus 2. Paranaclube também 2. Você acompanhando. Aqui na TV Paranaturismo. Vai descendo para o vestiário. Jogadores de Andraus e também Paranaclube. Jorge Alemão saindo. E a torcida pedindo raça a raça já. Final de jogo. Está aí o Marcão quarto zagueiro. Deixando o gramado desse intervalo de primeiro tempo. Onde Lilio fez a 16. Novamente Lilio a 28. Saci a 41. Com o Andraus. E aos 43. O André Cardos empatando o jogo. Aqui na Vila Capanema. Essa é a segunda rodada do campeonato. Um bom primeiro tempo. Davi Formiga. Nosso comentarista. Aqui da TV Paranaturismo. Quanta gente acompanha aqui. Você tem. Paraná. Teve mais posse de bola. Você está vendo aí. As estatísticas na tela. 55% de posse do tricolor. Paraná trocou mais passes. 141 a 96. Errou menos. O Andraus errou 13. Só que o número de desarmes foi igual. Isso significa o que? Que em determinado momento. Você tinha. Um jogo entre áreas. Né. Aliás. O maior posse foi do. 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 Do Andraus. Só que o Andraus. Tocava esses passes. Atrás. Nós tivemos dois momentos. Nesse primeiro tempo. Nós tivemos. O começo. Dessa primeira. Dessa primeira etapa. Onde. Houve. O estudo. Né. As equipes. Mais ou menos. Se equivalendo. Trocando poucos passes. Pouco pisando no último quarto. Um do outro. E aí. O Paraná diz o seguinte. Sabe o que? Vamos tomar conta do jogo. Devagar. Começou a envolver. A equipe do Andraus. Né. Isso significa o que? Que tivemos bons momentos. Que tivemos bom futebol. Não. Significa que o Paraná conseguiu. É. A predominância. Sobre o Andraus. Aí. Você via pelo lado direito. O Luiz Roberto aparecendo. Com o Anderson Tanque. Né. E o Lilio. Na força. Se garantindo. Ali na frente. Você teve ali. Uma reclamação. Aos treze minutos. Né. De uma penalidade. Em cima do. Do Lilio. Ele entra. Na grande área. Pelo setor esquerdo. Houve um trança a pé. Ali. Uma meia alavanca. Mas no movimento natural. Dos atletas. O árbitro mandou. É. Ser cobrado o escanteio. Normalmente. Né. Aos catorze minutos. O Paraná. Continuava. Mantendo. Essa. 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 Olha aí. Os gols do. Do tricolor. Enquanto eu tô falando. Ó. O Guimarques. Sofrendo uma falta. Mais uma vez. O Luiz Roberto. O Luiz Roberto. É. Um dos protagonistas. Um dos personagens. Desse primeiro tempo. E eu vou dizer. Pois não. Joel. Fica falando. E eu vou dizer. Por quê? Porque ele apareceu muito bem. Nesse segundo momento do jogo. Do Paraná. Teve a predominância. Por quê? Nós tivemos aí. Esse pênalti. Depois. O Pitbull. Pegou uma bola. Que o Guimarques. Coloca pra ele. Com açúcar. Dentro da área. Acaba chutando. Errado. E aí. Ao dezesseis. O Lilio. Faz o gol. De rebote. Porque o João Gabriel. Perdeu. Um gol claríssimo. Só ele. E o goleiro. Aí. Você tem. Mais um chute bloqueado. O Paraná. Dominando. O sistema defensivo. Não permitia. Que o Andral. Chegasse. No último quarto. Só conseguia. Ter alguma sorte. Ali. Quando o lateral esquerdo. Rubens. Quebrava. Uma linha. E o Paraná. Manteve. Essa força. Essa predominância. Em cima. Do seu oponente. Quando aos 28. O Lilio. Fez também. O segundo gol. O que acontece. A partir desse momento. O Paraná. Clube. Sentou. No dois a zero. E achou. Que ia construir. O resultado. Amplo. A qualquer momento. Porque o Andral. Passou. A não acreditar. Mais na partida. A partir do momento. Em que o Paraná. Começou a fazer. O banho maria. O Andral. Pensou. Puxa. Vamos inverter. Uma bola. Vamos tentar fazer. Uma outra jogada. Não depender. somente. Do Rubens. Como. O Luiz Roberto. Também. Largou. A sua atividade. Defensiva. E isso. Você tem aí. No primeiro gol. Porque o Luiz Roberto. Falha. No primeiro gol. Nesse que acabou sendo. O primeiro. Arremate direto. Da equipe. Do Andraus. E depois. Dois minutos depois. Num contra ataque. Aos 43 minutos. De novo. O Luiz Roberto. Falha. No acompanhamento. Permite. Que o Andraus. Venha. E aí. Ele falha. O Felipe. Falha. E no primeiro. Contra ataque. Efetivo. Da equipe. Do Andraus. Você tem. O dois a dois. Primeiro momento. As equipes. Estudaram. Depois. O Paraná. Fez a vantagem. Achou que poderia. Tomar conta. Da partida. O Andraus. Foi devagar. Para ir. E. Conseguiu. A equivalência. O Paraná. É mais time. Mas o Andraus. Se conseguir explorar. As falhas. Do Tricolor. Pode muito bem. Manter. Sem parte. Ok. Estamos vivendo. A intervalo de jogo. Tem os comentários. Davi Formiga. Vamos conferir. Então. Jogos. Desta segunda. 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 30, fechando a rodada Patriotas e Toledo, portanto teremos aí essa sequência segunda rodada do campeonato Paranaense aqui intervalo de jogo na Vila Capanema Paraná 2, 2 também para o Andraus TV Paranaturismo a TV dos Paranaenses Para relaxar Para curtir Para conhecer Paraná Na beira do mar Andar na lagoa Andar bem de boa Para encantar Paraná Descer cachoeira Respirar lá do alto Acender a fogueira Para vibrar Paraná Nascer em família Juntar a galera Sorrir todo dia Para animar Paraná Provar cada mesa Ouvir tanta história Curtir a beleza Para viver Paraná Paraná Para viajar Paraná 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Joel Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto